Hoje ouvi você chorando dentro do seu quarto E pedindo ao Senhor a tua libertação Você se pergunta onde foram os teus amigos Que te deixaram nessa guerra na hora da tua aflição Você até falou que vai parar nessa graça E disse aos irmãos que não vai congregar Pois a aflição na tua alma ela é grande Mas hoje o Senhor veio pra te exaltar Você não vai parar Porque o Senhor Ele ama a tua alma Nessa oração Deus vai te libertar Levanta essa cabeça Porque Deus veio te abraçar Já pode cantar Você ainda pode cantar Já pode cantar E ainda que você esteja amargurada Devido às decepções Que chegaram em sua vida Mesmo que ainda te expresam nessa terra Eu sou o teu amigo E nunca eu vou te deixar Você até falou que vai parar nesta graça E disse aos irmãos Que não vai congregar Pois a aflição na tua alma ela é grande Mas hoje o Senhor Venho pra te exaltar Venho pra te exaltar Você não vai parar Porque o Senhor Ele ama a tua alma Nessa oração Deus vai te libertar Levanta essa cabeça Levanta essa cabeça Porque Deus veio te abraçar Você não vai parar Porque o Senhor Ele ama a tua alma Nessa oração Deus vai te libertar Nessa oração Deus vai te libertar Nessa oração Deus vai te libertar Levanta essa cabeça Levanta essa cabeça Que Deus venho te abraçar Você não pode cantar Você não pode cantar Você já pode cantar Você já pode cantar Você já pode cantar Você já pode cantar